Rapaz, meu Deus, tô passando mal, velho, nossa, jogou muito, hein, eita rapaz, caralho, nossa, nossa, vou salvar esse crime pelo resto da minha vida, não tem como, velho, nossa, mano, vai se fuder, velho, eita rapaz, nossa, a brincadeira está em você, uh, 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 uh Ah velho, ah mano, vai te tomar no cu parceiro, ah mano, eu sabia jogar esse jogo, cara, quer que eu te explique meu mano, cadê, manda aí, manda aí, mas é no Brasil, não sei como que é na gringa, então cuidado, mas no Brasil é o seguinte ó meu mano, no Brasil tem 7 mulheres para cada um homem, entendeu, agora você faz uma conta melhor ainda, assim, o meu pai tem a mina dele, tá ligado, aí já sobrou mais 6, 6 pra nós, família, família, minha família é minha, aí tem as 7 mil que eu tenho direito, mais 6 do meu pai, que ele não vai precisar, tá ligado, então 13, certo, 13, aí a minha mãe tem o namorado dela, sobrou mais 6, 19, pegou a vibe, agora o seguinte, 20, meu vô tá com a minha avó, mais 6, 26, só tipo assim, nesse meio tempo assim da família, eu tenho a direita a 26 mulheres, entendeu, como você é o top streamer nesse jogo, Jesus, oh mano, bem-vindo ao vivo, pra me conhecer, meu amigo, eu não gosto de jogar, eu não gosto de jogar, as pessoas me assistem porque eu sou o melhor hunter brasileiro, o melhor hunter brasileiro, você sabe, é o melhor físico, claro, e eu vou jogar com o meu amigo Juninho, Juninho's King, você sabe, você sabe, vem aí, eu sou o teu tag com a TwitchCon, eu estava lá no ano passado, fala comigo, fala comigo, fala comigo, sei lá, velho, aquele cara lá, mano, que ameaça Estados Unidos direto, sei lá qual que é o nome dele, YONGPING mesmo, se não for também não sei, pô, mano, YONGPING PONG, YONGPING, É isso, você tá falando, eu acredito que, até o maluco lá que corta meu cabelo recebeu, porra, nem faz live ele, a Twitch viu ele sem viewer lá, falou, oh, ele virou ele aqui na Twitch, zero viewers, maluco corta meu cabelo lá, incentivo ele streamar pra caralho, estava aqui na Twitch, ele streamando só pra ele, os caras mandaram, ele deixou o e-mail ali, os caras mandaram o e-mail pra ele, aí, quer vir streamar na Kube, não, vamos te pagar 50 dólares por mês pra tu fazer 80 horas, ele falou, mas nem viu o teu, mas só quero que você vá pra lá streamar, ali o skipinho, ali embaixo aqui, ó. Ah, eu farei o meu, tipo, Juni, já que amanhã é dia dos namorados, eu queria me declarar pra minha mina, pede pro Pimp, falar pra Yanni, que eu amo ela, ela tá vendo a live, pede. Ah, é, Yanni, meu namorado te amo. Aí, Yanni, o cara aí tá gamadão em tu, hein, valoriza. Pô, tá bugadaço pra mim, velho. Ok. Nossa, cê viu pra quem que cê morreu? Nem fodendo. Cê viu quem que tu matou, pimenta? Nem fodendo. Isso cê já conhece, né, meu irmão, pode confiar. Esse maluco que parece um fico, um rato. Tô ligando nesse menino que é feio pra caralho. Não, pô, o Bahia é legal. Olha, companheiro, eu não tô aguentando esses negão aqui. Esses negão, filho da puta, fica comendo meu cu, companheiro. Não tá dando, companheiro, onde eu ia putei? O breadeiro não viu tanto, eu tô sofrendo, companheiro. Se tiver coisa, eu tô preferindo, os negão do meu lado. Eu fico muito indignado com o nosso país, companheiro. Tchau, meu boca. Realme Royale. Sabia qual que é o pior, Pimp? Aqui, aqui, ó. Ghost do Pimp e do Yoda. Foi Ghost do Pimp e do Yoda. Olha esse, filha de uma puta. Ah, que? Que? Que isso, cara? Filho da puta! Você é louco! Calma aí, fião. Galinha, matei. Pode ir, galinha? Nice. Aí, fui galinha! Aí! Dibra, 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 dibra. Tô tentando, tô tentando. Ah, fui de beijo, velho. Ah, pera, não joga assim. Ah, não fode, irmão. Nossa senhora, eu digo que eu joguei, não tá escrito, meu parceiro. Quanto você matou? Quanto você matou? É difícil, mas agora, aqui eu falei a mais fácil de desenrolar, tipo, é... Come, come hero, my rose. É, what, what, what a film? Entendeu? A mina ia entender como eu mando ela pra vir aqui em casa assistir um filme. Watch a movie. Junto com a Rose. Watch a movie. Movie. É, movie. Não é filme não, em inglês? Filme? Não, não. Filme não. Ah, pera, mano. Pocotó, 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 pocotó. Cadê os foreheads? Nossa, minhas spells tão muito ruim, mano. Eu vou ganhar esse jogo aqui na... Eita. Nossa, velho. Você é muito ruim, parça. Nossa, você é muito ruim, mano. A craftar uma arma lá na outra cidade, mano. Ali é muito... Ali é muito a doideira, velho. Vou pegar meu arco e acabou o jogo. O jogo é esse? Ramiro Royale, velho. É o jogo mais broken do jogo, mano. O jogo mais da hora que eu já joguei na minha vida, tio. Agora tem solo, é isso, sim. E, mano, pelo que eu tô sentindo, mano, o solo é muito divertido, velho. Só que é muito mais difícil de ganhar solo, velho. Nem fudendo. É porra essa. É pegadinha. Vamos lá se a Yoda, por um segundo. Baixou o jogo? Baixou o jogo já? Baixei, pô. Tá tudo bonitinho aqui, soltou o negócio. Manda a cistinha aí pra eu adicionar já. Ai, o cara atrás de mim. Olha o boneco do Yoda, o boneco do Yoda. Eita, virou galinha. Tô chegando, tô chegando. Porra de boneca, é isso? Essa porra. Vai embaixo, vai embaixo. No cajado, no cajado. Vai embaixo. Ó, fogou! Nossa, moleque! Caralho, campeão! E essa tina a gente não pega. Ô, Iodão. Caralho. Jogou o filho, Iodão. Caralho, boa time. Primeiro, caralho, mano. Olha só a vitória, mano. Primeira partida, primeiro win. Se vai jogar, ele vem aí, mano. É, mano. Aí já tem o Zirigude já e já fecha o squad, mano. Mas não, ele vai pra E3 também, não vai? Vai, vai pra E3. Não, tem que jogar LOL, mano. Pra ele ver a diferença do patch note que vai ter. É verdade. Eu fiquei sabendo que a Ratchet vai estar lá, pô. Eles vão anunciar o LOL Battle Royale. Ficou sabendo? Nem voodendo. É, vai ser Yasus, Zed e Riven. Nem voodendo. São as três classes. É por isso que o Dukes tá jogando no live, idiota. Aí é, como é que vai ser? Cai em Summoner's Rift, sem players, e aí você tem que matar geral. Aí pra cada solada você enche a vida. Aham. Nossa, vai ser muito broke. O anúncio era só na E3 mesmo? Só na E3 que ia anunciar, sim. Inclusive, o Dukes pegou VIP de lá e tal. Nem voodendo. É bom que aí pra próxima season ele já vai vir como? Preparado. Mata o frango aí, mata o frango aí. Atrás, atrás, atrás. Tá roubando, tá roubando. Tá roubando não, ele tá tentando te matar, Zeriguchi. Toma, toma. O Dukes tá bugadão, viado. 10x, 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 10x. Tá bugadão. O cura aqui, alguém que fez cura aqui. Pra você também tá bugado? Não, pra mim não. Ô, aqui, aqui, aqui. Fudeu. Caralho, o cara vira espadado. Aqui, aqui, aqui. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás. Maguinho, maguinho, maguinho. Caiu. Aí, foi de galinha. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Vai, Zeriguchi. Entra aqui, entra aqui, galinhada. Tem que parar, tem que parar. Ai, tô tomando, tô tomando. Vou pegar aquilo tudo lá forte. Mas eles não precisam de ajuda não, os caras são profissionais. Pô, minha tela ficou muito perto. Porra, já, 350. Caralho, Zeriguchi parece que tá em cima do cavalo. Agora é de rebuga. Nossa, azedou. Ah, velho, eu... Ah, vai tomar. Desgraça de jogo, caralho. Xereca. Tava com a arma errada na mão. Joguei a spell errada. Foda-se, foda-se. Eu joguei a luzinha no cara, né? Pra jogar a bomba, meu, caralho. Que belo tiro. Do outro lado. Respeita, respeita a história aí, irmão. Respeita um pouco aí da minha história. Tem que querer ser desumido, o Rony. Mas o que eu tô jogando é dale dele, dele, dole. É. Nossa, cê é louco, mano. Ah, velho. Ah, velho. Será que é ghost, mano? Sei lá, mano. Acho que não, na real. Será? A Mônica e o Cebolinha estavam de carro quando o Cebolinha falou, a lombada. Aí a Mônica respondeu, a lombada é sua mãe. É nova, mano. Eu nunca tinha visto. Fiquei da hora. Pô, tô ficando bom. Calma o olho de rodão. Obrigado, obrigado. Pô, da mão no assassino. Ultiface. Como assim? Ficou com ele, porra. Pô, tchau. Obrigado.